ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuva causa nova tragédia, desta vez um casal de irmãos morre soterrado no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. E ainda na Zona Norte o casal é preso por roubar o carro de um eletricista. Durante perseguição policial, uma terceira suspeita morreu ao ser baleada. Cresce o número de assaltos com mortes na capital, só este ano foram cerca de 50 casos e na maioria as vítimas reagiram. Setembro é o mês de conscientização sobre o Alzheimer, a doença causa perda de memória e atinge principalmente os idosos. No esporte tem a apresentação das meninas do Iranduba para o Campeonato Amazonense de Futebol, que começa amanhã. E você vai conhecer a história do único amazonense a representar o Brasil em uma ultramaratona na África do Sul. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Um casal de irmãos morreu durante a chuva desta sexta-feira. Eles foram soterrados depois de um deslizamento de terras no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. As vítimas foram os irmãos Sara Barros de Souza, de 19 anos, e Ismael Barros de Souza, de 17. Eles estavam dormindo em um beliche quando o barranco cedeu e atingiu a casa onde moravam. Aí eu vim aqui fora, quando eu escutei a zoada que ocorri, ela ficou gritando ali, pedindo socorro à minha filha. Na hora do deslizamento, cinco pessoas estavam dentro da casa. O pai, a mãe e a irmã de cinco anos das vítimas conseguiram sair. A imagem que ficou é impressionante. A residência ficou praticamente toda destruída e tinha tanta lama que o corpo de bombeiros trabalhou por mais de duas horas até retirar os dois corpos soterrados. Nós sabemos que quando chove, a gente já se prepara para alguma ocorrência. Então, o bombeiro estava a posto e assim que aconteceu, nós mandamos as viaturas virem para cá, porque era um soterramento e é uma ocorrência difícil, tem que ser um trabalho minucioso, com segurança. Entramos aqui com 20 bombeiros, nossos cantos de salvamento. A primeira a ser retirada dos escombros foi Sara. Ela chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu. Depois, os bombeiros encontraram Ismael já morto na parte de trás da casa. Os familiares estão sofrendo muito e nós também, porque a gente sente a dor, a gente sente a necessidade dessas pessoas que moram aqui na beira. Eles moram aqui não é porque querem, eles moram por causa da necessidade, porque não tem onde morar. Segundo os moradores da área, em 2009 o local foi considerado de risco pela defesa civil. Na época, houve o mapeamento das casas e os agentes orientaram os moradores sobre como agir em dias de chuva. Sempre quando a gente tem a oportunidade de fazer uma vistoria na César, a gente conversa com os moradores e nas residências que estão nesse polígono de risco, orientando para que as famílias, num período de chuva, não permaneçam no local ou procurem outro local para morar. A defesa civil registrou mais três ocorrências por causa da forte chuva dessa sexta-feira. Um tombamento de árvore no bairro Cidade de Deus, uma casa com risco de desabar no Jorge Teixeira e um desabamento de muro na zona norte de Manaus. Nesses casos, não houve vítimas. Muito triste, né? E olha, seis mortes foram registradas nas últimas 24 horas aqui na capital. Em um dos casos, uma mulher morreu com um tiro na cabeça durante perseguição policial na zona norte. A ocorrência iniciou na noite de ontem, depois que um homem e duas mulheres roubaram o carro de um eletricista na Cidade Nova. Policiais militares da Sexta SICOM localizaram um veículo na avenida Natan Xavier, também na zona norte, e iniciaram uma perseguição. Segundo a polícia, durante a perseguição, os suspeitos entraram em uma rua esburacada e capotaram em uma área de barranco. Uma viatura da PM, que vinha logo atrás, caiu em cima do carro roubado. Ele ficou desse jeito aqui, completamente destruído. A guarnição da PM avistou a viatura num determinado local, já na avenida Timbiras, iniciou a perseguição e durante a perseguição ocorreu o acidente. E houve uma troca de tiros posterior, eles conseguiram o DT-2 e foi encontrada uma terceira envolvida no crime já falecida no local. A suspeita, que morreu baleada durante o confronto, foi identificada como Fabiola Oliveira Menezes. Os comparsas dela, Felipe de Lima Galdino, de 18 anos, e Thaís Esmeralda Machado, foram presos. Os dois que foram presos, o casal que foi preso, já tiveram, inclusive, juntos em outros crimes. O carro do eletricista teve perda total e foi levado para a delegacia, junto com uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 22. As outras cinco mortes foram registradas durante a noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira. No São José IV, na Zona Leste, um homem ainda não identificado foi executado com dois tiros por uma dupla que estava numa motocicleta. Também na Zona Leste, outro homem não identificado foi encontrado com as mãos e pés amarrados dentro de um saco na estrada do Puraquequara. A vítima foi morta com 12 tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Pois é, as ocorrências de assaltos com mortes estão cada vez mais comuns em Manaus. Só este ano foram cerca de 50 casos e na maioria deles as vítimas reagiram. Nas ruas, é difícil encontrar alguém que não foi assaltado. O senhor já foi assaltado alguma vez? Já. Foi quando eu vinha da escola, já, umas 10, 11 horas da noite. Aí tinha pouca gente no ônibus, né? E quando chegou lá, por perto daquele hospital, Delfina, aí eles assaltaram o ônibus. Dona Roseli já foi roubada quatro vezes e disse que jamais reagiria. Pior, você perde a vida e o bandido não tem nada o que perder, né? O que perde a vida é você. Eles estão ali para roubar, matar e destruir. Neste terminal de ônibus, flagramos pessoas falando ao celular e ouvindo música no fone de ouvido. Práticas comuns, mas para a polícia, atrativos para os ladrões. A recomendação é atenção e, no caso de um assalto, manter a calma. Para evitar o confronto, evitar a luta corporal, evitar o tentar, né? Diante de uma situação dessa, é muito difícil você se manter tranquilo. Então, é para tentar agir com tranquilidade, demonstrar tranquilidade. Com tantos assaltos acontecendo todos os dias, a população cansou e começou a reagir. Mas isso tem causado um outro problema, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime tem sido cada vez mais comum aqui na capital. Só este ano já foram quase 50 casos de latrocínio aqui em Manaus. Em 34 deles, a vítima reagiu. A gente pega vítimas que já foram roubadas 3, 4 vezes, ou foram vítimas de furtos algumas vezes, e aí acabam o quê? Indignadas com a situação, reagindo à ação dos criminosos. Mas volto a frisar, para que não reajam. O maior bem que nós temos é a vida, né? No dia 16 deste mês, um eletricista morreu depois que a irmã dele reagiu a um assalto no coroado. Em abril, um advogado foi morto ao sair de uma agência bancária na zona sul de Manaus. Ele reagiu ao assalto. E aí, a maioria das vezes, criminoso que não tem nada a perder, muitas vezes, revoltado com a estabilidade hoje que vive o país, ou endividado com o tráfico de drogas, filhos que estão em casa sem alimento adequado, acabam atirando sem pena nenhuma na vítima. Nunca reagir. Essa é a principal dica para preservar a própria vida ao ser vítima de um assalto. A seguir, Amazonino Mendes fala sobre a posse e diz ainda que quer diminuir gastos. E no mês de setembro, o alerta é para o Alzheimer, doença que afeta a memória e atinge principalmente os idosos. Nós voltamos já já.